Tudo isso que hoje eu sei São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta a dor de coração E faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Graças a Deus É isso que nos abenço Minha vida é isso Minha vida é isso Minha vida é isso Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar razão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Eu estou aqui Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Tu és o amor é livre Tu és o que chamam vida viva Tu és o que chamam vida viva Tens a mesma calma Segredo que torna em mim Guerreiro valente Inocente Dono do abandono És com Deus E sem fim Tu és o que não tem resposta Sertanejo curto Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Pelo bom cheiro do mar Tens um coração tão bonito Tens um coração tão bonito És dono de uma grande És dono de uma grande Luiz Prazer Gonzaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfundo e cheiro do mar Tens um coração tão bonito Qual o manto azul de Emanjá És mágico da natureza És tristeza que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, Brasil, Gonzaga Eu te asseguro no chão Eu voltarei em meu coração Eu voltarei em meu coração Amor, tu vai no céu Um dilema tão grande De renunciar São conflitos, conflitos que vi no olhar O meu corpo adormece O sorriso estremece Ao te tocar Madrugadas que chegam Pra me assustar Uma dor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para caminhar Pra caminhar Deixe a palavra a vez Por mim Saiba que o amor é criança E precisa de nós Deixe que o sol Deixe que o sol nos enxugue pra sempre O branco Deixe que Deus nos sorria Por te amar tanto Madrugadas Madrugadas que chegam Madrugadas que chegam Pra me assustar O pavor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Através dos céus Para caminhar Para caminhar Para caminhar Saiba que o amor é criança Saiba que o amor é criança E precisa de nós Deixe que o sol nos enxugue pra sempre O branco Deixe que Deus nos sorria Por te amar tanto Quem já nem se lembra dos grandes polares Perfídea Cravos na lapela Meia luz E um papo sussurrado assim As mulheres de batom roda-choque Homens decididos O romance começava E o perfume que ela usava Jasmin Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Me deu Deu tanta saudade Do bem que torne em mim Hoje Eu cada vez sentindo 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 Amor dos velhos sentir Eu cada vez sentindo Amor dos velhos tempos Delícias do passado Pro BRD Da saudade, vem que torne em mim. A vida já me aprontou. Me tiraram um sorriso, colocaram essa dor, tão danada em meu peito. Sabe amor, é perdendo o que a gente aprende. Dá valor a uma flor, pequeninos detalhes, que os olhos não alcançam. Amor, criança, sei o quanto foi rude. Ai, tiraram das mãos meu brinquedo, sufocaram meus sonhos. Hoje, pra ser feliz, e não foi por acaso. Que o destino estava, caminhando pra nós, vivermos lado a lado. Há momentos na vida, que é melhor sorrir. Pois a cor é só força, ninguém faz sentir. Quem roubou o meu brinquedo, também se esqueceu. Já estava atrasado, esse amor que era meu. Pois o curso do rio, ninguém vai mudar. Amor, criança, sei o quanto foi rude. Ai, tiraram das mãos meu brinquedo, sufocaram meus sonhos. Hoje, pra ser feliz, e não foi por acaso. Que o destino estava, caminhando pra nós, vivermos lado a lado. Há momentos na vida, que é melhor sorrir. Pois a dor é só força, ninguém vai sentir. Não vou admitir no meu peito, mágoa. Quem roubou o meu brinquedo, também se esqueceu. Quem roubou o meu brinquedo, também se esqueceu. Já estava atrasado, esse amor que era meu. Pois o curso do rio, ninguém vai mudar. Há momentos na vida, que é melhor sorrir. Pois a dor é só força, ninguém vai sentir. Não vou admitir. São decisões, são emoções. Que eu deixei passar. Eu fui artista 24 horas, pra ninguém mudar. Eu me peguei sofrendo tanto. E entendi que os anos se passaram. Catei meus olhos, que sorriam por um ideal. Hoje só derramam o pranto. Olha que sofri na pele, valeu. As noites mal dormidas, pensou no meu pranto. O dia que chegava sem trazer você. Eu amo tanto. Vou arrebentar de vez, a fêmea que existe em mim. Eu amo tanto. 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 Vou arrebentar de vez, a fêmea que existe em mim. Ser tua lucidez, um amanhã sem fim. Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração. Vou arrebentar de vez, a fêmea que existe em mim. Vou arrebentar de vez, a fêmea que existe em mim. Ser tua lucidez, um amanhã sem fim. Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração. Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração. Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração. Estou aqui, estou tentando entender, o que foi feito de nós, pra você me esquecer. Já chorei, já sorri sem querer. Me odiei sem saber, como devo partir. Se eu brincar com outros corações, eu vou brincar por você. Por mais que te implorasses, me sorria, sem ao menos dar a chance de me conhecer. Pra me vingar, eu vou deixar rolar os sentimentos. Vou me entregar a todos por momentos. Já que o brilho dos meus olhos, já que o brilho dos meus olhos, você me escogou. Estou aqui, estou tentando caminhar. Estou tentando me livrar, desta dor que não tem fim. Me vestir, vou sair pra algum lugar. Até mesmo realçar, a mulher que dorme em mim. Se eu brincar com outros corações, eu vou brincar por você. Por mais que te implorasses, me sorria, sem ao menos dar a chance de me conhecer. Pra me vingar, eu vou deixar rolar os sentimentos. Vou me entregar a todos por momentos. Já que o brilho dos meus olhos, você roubou. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Parcultão no meu coração Me parece ser Solitário da paixão Guarde o teu pranto Pra chorar comigo Você tem meu corpo Na hora certa Finja mais um pouco Brinque de sorrir Tente se enganar Que você não quer me amar Lute com amor Ignore o amor Faça o que quiser Mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros E quem sabe acertamos Fim de novo E quem sabe acertar Fim de novo O que você não quer me amar Fim de novo E quem sabe acertar Fim de novo Que você não quer me amar, lute com a dor, ignora o amor, faça o que quiser, mas fique comigo. Não dá mais pra confundir, a emoção fala mais alto, jogue fora os seus medos. Estou pronta pra assumir, mas se a gente confundir, com o tempo consertamos, dividimos nossos erros, e quem sabe acertamos, não dá mais pra confundir. A emoção fala mais alto, jogue fora os seus medos. Estou pronta pra assumir, mas se a gente confundir, com o tempo consertamos. Somos cintos, grãos e areia, mas solte a voz, pra despertar e estar dormindo. Eu estou na estação, e desta vez vou embora, pra não voltar. Tudo foi só uma ilusão, você não ouviu meu coração, e o seu nem deixou falar. Que pena amor, nenhuma carta eu quis fazer, pois talvez ao lhe escrever, uma lágrima pedisse para eu ficar. As pessoas já sobem no trem, e o apito diz, que você não vem. E é melhor assim, sem nenhum adeus amor, é triste eu sei, mas o sonho acabou. Mas comigo eu levo lembrança, e ninguém, nem o tempo vai conseguir apagar. Mas não põe o trem, ele não tem tudo, se hoje ele me leva embora, amanhã pode me trazer para a vida. Que pena amor, tudo foi só uma ilusão, você não ouviu meu coração, e o seu nem deixou falar. Que pena amor, nenhuma carta eu quis fazer, pois talvez ao lhe escrever, uma lágrima pedisse para eu ficar. Que pena amor, tudo foi só uma ilusão, você não ouviu meu coração, e o seu nem deixou falar. Que pena amor, nenhuma carta eu quis fazer, pois talvez ao lhe escrever, uma lágrima pedisse para eu ficar. Dizem que uma andorinha só não faz verão, ainda estou aqui sozinha, já estou vivendo outra estação. Dizem que uma andorinha só não faz verão, o inverno já se fez enchente, arrastando tudo no meu coração. Meus olhos são rios de lágrimas, na cachoeira da saudade, sou um fantasma que a paixão negou, felicidade, o que será de mim? Quem é que vai ter piedade, me estender a mão? Quem é que vai me dar morada no seu coração? Quem é que vai me dar a vida que você roubou? O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor que você não me deu? Quem vai contrassenar comigo nesse sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem que você matou? Quem vai me dar uma andorinha só não faz verão, o inverno já se fez enchente, arrastando tudo no meu coração. Meus olhos são rios de lágrimas, na cachoeira da saudade, sou um fantasma que a paixão negou, felicidade, o que será de mim? Quem é que vai ter piedade? Quem é que vai ter piedade, me estender a mão? Quem é que vai me dar morada no seu coração? Quem é que vai ter piedade, me estender a mão? Quem é que vai me dar a vida que você roubou? O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor que você não me deu? Quem vai contrassenar comigo nesse sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem que você matou? Dizem que uma andorinha só não fazerão. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Eu quero um bem, um abraço e um carinho, quero um amado pra matar o meu desejo. Acendo o fogo da paixão, um curtadinho, ai que vontade de provar esse teu beijo. Pião tomado, quando chega apaixonado, é o bicho atuado, a gente faz o que quiser. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Se touro bravo, a gente toma com cuidado. Pião manhoso, tem que ser de outro jeito. Tem que deixar teu corpo todo arrepiado. E se roscar, tem uma filha no seu peito. Pião tinhoso, a gente pega pelo braço. No chamego de um abraço, vai seu corpo estremecer. E nunca logo nesse amor eu já coloco. Quero ver pião tomado, se entregar e não gemer. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender, no laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver, pra não sair mais do meu coração. Meus olhos te procuram. Meu coração te caça, te caça e não acha. Fico sem graça e choro sozinha, sozinha, sozinha. Meu corpo te precisa, meu corpo te precisa, a boca te deseja. Deseja e não beija, na minha tristeza. Choro sozinha, sozinha, sozinha. Sou sozinha, sozinha, sozinha. Tá doendo esta saudade, é tão grande esta cidade. É tão grande, tão grande, tão grande, meu amor por você. Eu choro, eu chamo o seu nome, mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece, a solidão me enlouquece, será que é meu fim? Eu choro, eu chamo o seu nome, mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece, a solidão me enlouquece, será que é meu fim? Eu choro, eu chamo o seu nome, mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece, a solidão me enlouquece, será que é meu fim? Eu choro, eu chamo o seu nome, mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece, a solidão me enlouquece, será que é meu fim? O coração não te esquece, a solidão me enlouquece, será que é meu fim? Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido. E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos. Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo. Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça minha calma. Fechando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo. Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça minha calma. Fechando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Te amo e não te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça minha calma. Fechando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Queimei no fogo da paixão que eu não dei valor Agora que a paixão é cinza e eu já te perdi Eu venho te pedir perdão humildemente aqui Me dá seu colo que eu preciso tanto devolver As lágrimas que fiz você chorar tentando me esquecer Ah, o Deus abre seu coração e me deixa entrar Eu ando tão carente e preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida E aceite outra vez viver mais uma chance De te provar que eu não dei depois de tão ferida Palavra de mulher arrependida Ah, o Deus abre seu coração e me deixa entrar Eu ando tão carente e preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida Amor, me aceite outra vez viver mais uma chance De te provar que eu não dei depois de tão ferida Palavra de mulher arrependida Amor, me aceite outra vez viver mais uma chance Amor, me aceite outra vez viver mais uma chance Eu tentei Eu tentei Já fiz de tudo pra você voltar Estou sentindo que a solidão Está tomando seu lugar Pense bem Pra você não se arrepender depois Quando lembrar a noite de nós dois E ter vontade de me amar Eu tentei Eu tentei Com telegramas, cartas, tudo em fim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem E traz de volta o que você levou A alma ou o coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem uma carta Você nem telefone Sabe Eu te amo tanto Tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo em bilhete Simplesmente pra me dizer Onde você está Por favor me diga Que eu vou correndo Para te buscar Eu tentei Com telegramas, cartas, tudo em fim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Vem, 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 vem e traz de volta o que você levou A alma ou coração de quem te amou E vai te amar E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem um telegrama, nem uma carta, nem telefonou Eu te amo tanto Eu te amo tanto E aqui sozinha Eu te amo tanto E aqui sozinha Eu ainda estou E aqui sozinha Eu te amo tanto Tenho no teto cheio Cheio de angústia Para lembrar Amor Depois Que a saudade passa Você me despreza E então regressa Aos braços do seu bem Cancei De ser a amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem, deixa ela de lado Venha dar mais vida para minha vida Venha a dor de mim Vem, caia nos meus braços Que uma vez por todas Preciso ser você Meu bem, já chegou a hora Amor, despedido, eterno perigo Me ajude a viver Vem, caia nos meus braços Depois a saudade passa Você me despreza e então regressa aos braços do seu bem Vem, cansei de ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem, deixa ela de lado Venha dar mais vida para minha vida Venha a dor de mim Vem, caia nos meus braços Que uma vez por todas Preciso ter você Meu bem, já chegou a hora Amor, dividido, eterno perigo Me ajude a viver Venha a dormir Venha a dormir Minha amora Venha a dormir Para minha vida Não quero mesmo Me ajude a dormir Vem, caia nos meus braços Madrugada pega a estrada, a lua prateada lhe faz recordar O rosto do seu amor, a saudade e a dor vai lhe dominar Ouve o choro da turbina, os faróis da neblina desenha seu bem De saudade ele chora e pela estrada fora segue sem ninguém De saudade ele chora e pela estrada fora segue sem ninguém E o sereno que cai no para-brisa feito lágrima desliza nas carras do limpador E nesta hora a saudade chega e demora e sem perceber ele chora o amor que hoje ficou E nesta hora a saudade chega e demora e sem perceber ele chora o amor que hoje ficou Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor E o sereno que cai no para-brisa feito lágrima desliza nas carras do limpador E nesta hora a saudade chega e sem perceber ele chora o amor que hoje ficou E nesta hora a saudade chega e demora e sem perceber ele chora o amor que hoje ficou Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 firme no acelerador